Por que a gente fica falando que a gente deve ser grato, grata, agradecer? Porque a energia da ingratidão, quando você não faz esse reconhecimento, você deixa de manifestar a energia da gratidão, que faz todo um trabalho de reforço no seu sistema imunológico, não deixa você cair em depressão, trabalha também no seu sistema neurológico, evitando as dores. Então, quando você é uma pessoa ingrata, você não faz esse trabalho energético que deveria fazer, a oportunidade que o universo te dá de você suprir, tirar as suas dores, sair da depressão, você reforçar o seu sistema imunológico, tudo isso você deixa de aproveitar sendo ingrato. Então, é por isso que a gente fala que é legal ser grato sempre, gente, que é uma energia maravilhosa que a gente tem.